Eu quero receber aqui a Dona Aline Arcanjo, por favor, pode entrar por aqui. Ela que foi a sorteada aí na última sexta-feira. Muito bom dia. Bom dia. Feliz? Muito. Gostou? Adorei. A sexta básica, depois se você puder pegar pra gente lá, Ricardinho, foi ver. É uma sexta básica, mas de básica não tem nada. Não. É aquela ali, ó. Como que tava a dispensa lá na sua residência? Tá vazia já. Agora, pode vir aqui. Meu cara, amigo Ricardinho. É pesado. A senhora mora onde? Eu moro no Interlagos. No Interlagos? Não é pesado. Segura, vamos ver. Dá conta? Quer ajuda? Não. Pera aí, Ricardinho. Deixa aqui, Tom. Depois a gente entrega pra ela. Só pra mostrar aí a sexta que a senhora agora. A senhora mora no bairro, me desculpa? Interlagos. No bairro Interlagos. Sempre acompanhando o programa? Sempre. E esse rapaz aí que tá com vergonha? Meu filho. Vem cá. Vem? Vem cá. Você aparece ali, na TV, ali, ó. Vem cá. Seus amigos? Vem? Eu não quero, não quero. Tudo bem? Tá com vergonha. Participa sempre? Sempre. De todas as promoções? De todas as promoções. Então, deixa um recado pessoal aí de casa que tá ainda duvidando. Faz o convite. Fala, participe que realmente ganha. Participe porque realmente ganha, sim. Tá certo. Essa é a Aline. Aí que foi a sorteada na última... Olha ele aqui, gente. Olha ele ali, ó. Apareceu. Ele tá com vergonha. Como que é o nome dele? Marcos Felipe. Ei, Marcos Felipe, hein? Ó, então participe. O nosso WhatsApp, faça igual a Dona Aline, sempre participando de todas as promoções. Não é mesmo? Isso. De todas. Todas as promoções. Do Natal Verde e Amarelo, ele tá participando? Participando, já. De todas. Pode ganhar um Pix de 100 reais, né? Ô. Já pensou? Hoje tem gás. Hoje tem gás. Vou participar também. Amanhã tem o tanque cheio. Tem carro? Tem moto? Tem carro. Aí, ó. Amanhã já tem o tanque cheio. Na quarta da nossa casa pra sua casa. Tá vendo? Então bora participar. Faça como a Dona Aline. Sorteada. Teve sorte. E aí vai levar pra casa hoje. A sexta da sexta. Obrigado, Dona Aline. Eu que agradeço. Deus te acompanhe. Amém. Faça um bom uso aí da sexta, tá bom? Tá bom. Pode sair por ali, por favor. Obrigada. Pode levar o microfone juntando. Esse não é presente não, tá?